Comissão e o Parlamento Nacional trata o assunto de infraestruturas. Quarta-semana, em turno de reta para o terreno, o encontro com a companhia internacional Warsila, o de Rússio Clarificação com a Barração para Trabalhador na Lima. Foi o encontro vice-presidente da Comissão e Fabián de Oliveira, até tem mais que trabalhador na Lima, viola regras rumas, mas precisa a relação humana. No impacto com a Covid-19, não é dificulta os trabalhadores de atubuca serviço. Além disso, temos a experiência de atubuca oito anos, quatro anos, cinco anos. Temos uma especialidade operacional para o centro da estação. porque todos os trabalhadores dizem que mesmo se fosse normal, sempre é a sala, os trabalhadores de atubuca serviço. Mas nós temos que fazer a base legal, se que no caso, os trabalhadores de atubucação viola, regras de atubucação, deve ser uma carta que precisa tomar atenção. É a carta para o trabalho, primeiro, segundo, o trabalho de atubucação, e depois, o trabalho de atubucação. Trabalhadores do Anverdial Hateteng, o presença da Comissão, que buca solução para o problema, e a parte promete se cumprir a orientação que o superior será. A resposta é que comigo fizemos, Obrigado. A gente se sente descontente, pronto, ainda não vamos à aproximação. Antes, no Parlamento, preocupa o engenheiro a companhia Warsila para o trabalhador na Lima, no serviço e a central elétrica era sem razão fundamento. Relaciona a informação, o ZMN tenta confirmar o exerente companhia internacional Warsila, mas bem, a parte receita foi o comentário. Celestina Teles, Jaime dos Santos, ZMN.